Qual é o processo criativo ao projetar e construir um novo instrumento? Eu acho que ele precisa conhecer o Pablo Marçal, a pergunta é como? Pergunta como, como? Eu entendi, a pergunta é como se inicia um processo de criação do instrumento. Primeiro um desenho, a gente desenha todo o instrumento em papel, com medida certinho. Isso pra fazer um modelo próprio, né? Quando a gente vai fazer uma cópia, um Stradivari, um Guarneri, a gente só pega a foto e faz a forma da foto e acabou. Aí não é questão muito de criatividade, seria mais de técnica, né? Copiar, né? É técnica. Agora, quando você vai fazer um instrumento seu, como eu tenho meu modelo, você parte do zero, desenhando tudo certinho, fazendo as medidas. Claro que tem que ter na cabeça o que você quer, o resultado final, mas o primeiro passo é fazer os desenhos pra poder fazer forma, e aí depois começa a fazer o violino. Um luthier pra falar que tem um modelo próprio, ele teria que começar copiando muito ou se inspirando em outros modelos pra depois ele criar, digamos, a sua identidade, ou não. É o seguinte... Porque senão qualquer um faz qualquer coisa e fala que é modelo próprio. O meu negócio é o seguinte, eu sempre procurei fazer o instrumento confortável, porque eu acho o violino um instrumento absurdamente desconfortável de tocar, e viola também, porque a posição não é natural, ninguém anda assim o dia inteiro, assim o dia inteiro, né? Eu acho que o violonchelo é mais cômodo de tocar que o violino, né? Inclusive mais fácil, né? O violonchelo é o instrumento mais fácil de tocar. Na verdade nem é tanto instrumento assim, né? O violonchelo tá mais na área da carpintaria que da loteria, na verdade. Mas é brincadeira. Mais tempo indo de ver. Ele tá fazendo essa piada, mas o último violoncelo que ele fez ficou um absurdo de bom. A pior que eu gostei de fazer, isso que é o problema. E o que acontece, eu sempre procurei instrumento confortável. Os violinos são grandes, os outros são muito pequenos. Aí você copia um Stradivari, você olha e fala, tô fazendo mais do mesmo. Você tem muito na viola também, né? Viola pesada demais. Viola é um problema terrível. Eu só conheço um cara que conseguiu fazer viola e você tira o chapéu assim. Chama Luiz Claudio Manfio. E ele fala isso e ele tem razão. Ele é o único que consegue fazer isso. Aqui no Brasil eu não conheço ninguém que faça viola. Eu toquei numa viola dele incrível, cara. É um gênio. Só que o problema é que ele sabe que é gênio. E aí eu comecei, eu tenho a cliente Elisa Fuda, a professora Elisa. E ela sempre falou, ah, o braço do violino é muito grosso, o violino é desconfortável. E eu falei pra ela, professora, posso desenvolver um modelo e ir te mostrando? Porque aí a senhora quando chegar no ponto de falar, não, esse modelo é bom, eu defino aquelas medidas como meu padrão. E foi isso que eu fiz. Eu tenho meu modelo próprio porque eu fui desenhando e mostrando pra Elisa. Ah, você se deram uma parceria no... Na verdade, ela foi bondosa comigo. Ela foi, ela teve paciência. Ela é fofinha. Ela é. A Elisa é um amor de pessoa. E ela teve muita paciência. Que eu mostrava, ela falava, tá pesado, não sei o quê. Aí eu pensava onde tem que tirar madeira e ia fazendo. Eu acho que eu fiz uns três instrumentos pra chegar aonde, até onde eu... Mas você fazia do zero? Tipo, você levava um instrumento pra ela, ela tocava, aí você começava outro? Ou você ajustava aquele lá? Não, não. Eu já tava vendido já, aí eu começava um outro. Que doideira. É, começava um outro. Eu fui por eliminação, né? Entendi. Eu falava, o que a senhora sente agora? Ah, a voluta tá muito pesada. Tá bom, na próxima voluta eu faço menor e mais... E com menos material. Aí já ia desenhar a voluta de novo. Entendi. Entendeu? Ah, ela tem um negócio que ela fala do ombro do violino. Que porque ela tem a mão pequena, ela acha desconfortável o violino ter um ombro muito grande. Então eu fui diminuindo o ombro. E aí eu tive uma grata surpresa. Que todo mundo que eu mostrava o violino falava, nossa, o violino encaixa certinho. Eu descobri que não era um negócio da professora Elisa. Era geral, só que ninguém entendia direito o que que era. Você é obrigado a tocar um violino no Stradivari o tempo inteiro, tocar um modelo... Porque outra coisa que a gente vê também é que a gente fala, o violino é modelo Stradivari. Ah, mais ou menos. Eu já vi alguns particularmente, assim, eu já vi alguns pessoalmente e não tem nada a ver com o que eu vejo por aí. E eu, quando eu faço um modelo Stradivari, eu olho e falo, ainda bem que o Stradivari tá morto. Porque não dá pra copiar, imagina, não dá pra copiar. É lógico. E aí E aí E aí